Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Michael Alexandre, sou coordenador da Pós-Nução Comportamental e Clínica na Uniguaçu e Neurociência e Comportamento Humano. Hoje quero conversar com vocês sobre o impacto do estresse na alimentação. Dentro de um aspecto que envolve o nosso aprendizado social, cultural e o nosso dia a dia, lidamos com várias situações estressantes que nos levam a realizar meios ou mecanismos de enfrentamento para lidar com essas situações de estresse. E a que mais vem com facilidade devido ao nosso aspecto de aprendizagem é justamente alimentação. O ponto em questão é que quanto mais utilizamos esse meio, mais esse meio de enfrentamento é reforçado e portanto mais estreito vai ficando as nossas possibilidades de conseguir utilizar outras formas de lidar com o estresse. E o ponto em questão é que na medida que você sofre por uma situação estressora, você vivencia o desconforto, tendo só alimentação, usando o doce aqui como exemplo mais comum, isso vai levar a um conforto transitório, um conforto temporário. Só que a utilização de alimentos, principalmente de ordem ultraprocessadas, alimentos mais insalubres, também nos causa alterações metabólicas que são persistentes no longo prazo. Isso também ocasiona alterações fisiológicas que estabelecem, por meio dessas alterações metabólicas, maiores níveis de estresse. Então, vamos ficando mais sensibilizados aos estímulos do estresse, bem como vamos deixando o nosso organismo mais estressado por meio dessa alimentação mais insalubre. E ao invés de estarmos resolvendo a sensação de estresse, estamos só sensibilizando e ampliando elas. E o nosso ponto em questão é lidar com o estresse a partir da quebra desse cenário que envolve o quê? A utilização de alimentos. Ah, Michael, então como eu lido com desconforto? Há outras maneiras que podem ser viabilizadas para lidar com desconforto. Algumas delas entendendo os fatores que envolvem as origens dos estímulos estressores, reavaliando a própria experiência estressora. Então, observar o que aquele estresse significa e tentar ressignificar ele a partir de uma nova perspectiva, que não seja utilizando a alimentação como forma de resolução. Perfeito. E aumentando um outro elemento importante para lidar com desconforto, que é a nossa tolerabilidade ao estresse e também tolerabilidade e a nossa capacidade de regulação emocional. Porque nada mais é a forma que tentamos lidar com esse desconforto orgânico, o desconforto fisiológico. Então, o que a gente está tentando resolver aqui é a experiência desconfortável fisiológica promovida pelo estresse. Então, o que eu tenho que trabalhar é avaliar os fatores que podem levar ao estresse, o elemento que está relacionado à própria experiência de estresse por meio da sua interpretação e também aumentando a nossa capacidade de regulação e tolerância a ele. E assim, então, vamos dispondo de mais mecanismos de enfrentamento. Além de outras estratégias comportamentais que podem ser viáveis para cada indivíduo dentro dessas circunstâncias, como fazer atividade física, como realizar uma outra atividade de preferência pessoal, como, por exemplo, passear com algum animal, passear com cachorro. Então, são estratégias que são viabilizadas a partir da identificação do perfil do nosso paciente. E para entender mais como funciona esse processo, aprofundar mais de como funcionam essas estratégias e os mecanismos neurofisiológicos e psicológicos portados dessas estratégias, além dos manejos que podem ser feitos dentro do contexto ambiental, venha fazer a nossa pós-graduação de seção comportamental e clínica e entender e aprofundar mais sobre comportamento e alimentação e melhorar a relação da alimentação, a relação com a alimentação dos seus pacientes. Muito obrigado e até a próxima.